Fala galera, hoje a Juliana vai ficar por cima. Ela vai dar o maior fora no Lucas. Vai contar que tá namorando com o Jabá. Desculpa aí, minha poderosa. Será que ele vai levar numa boa? Ou vai lutar pra conquistar o coração dela? E aí, ficou curioso? Então entra no G-Show pra saber mais. Mas corre, porque malhação começa já. Tchau.